O general Umaro Sissoko em Baló, vamos acompanhar as imagens ao vivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portanto, estamos aí com imagens ao vivo da chegada do presidente da Guiné-Bissau ao Brasil. Lembrando que ele chegou escoltado pela cavalaria, passou em revista à guarda de honra e agora ali na rampa do Palácio do Planalto, segue em direção ao presidente Jair Bolsonaro com o hasteamento da bandeira de Guiné-Bissau e também a execução do hino do país. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Portanto, acompanhamos aí ao vivo a execução dos hinos nacionais dos dois países, da Guiné-Bissau e do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje, em visita oficial, o presidente da Guiné-Bissau, acompanhado da salva de 21 tiros durante essa execução dos dois hinos. E agora, eles fazem aquela tradicional foto ali no Salão Nobre do Palácio do Planalto, fica no segundo andar ali no Palácio do Planalto, justamente para seguir logo mais para a reunião privada que eles terão, onde vão conversar sobre as relações entre os dois países. Brasil e Guiné-Bissau mantém relações desde o reconhecimento de independência do país africano, em 1974, quando o Brasil inaugurou a Embaixada Brasileira por lá. A relação bilateral é marcada pela cooperação técnica em áreas como saúde, agricultura, educação, e formação profissional e fortalecimento das instituições do Estado. Agora aí, o presidente Bolsonaro apresentando a equipe do governo, a comitiva do governo brasileiro, ao presidente Humaló, presidente da Guiné-Bissau. Alguns ministros aí participam dessa recepção. E logo mais, o presidente Jair Bolsonaro será apresentado à equipe que veio junto com o presidente da Guiné-Bissau. Bem, a cooperação prestada pelo Brasil, a Guiné-Bissau, ocorre tanto bilateralmente quanto multilateralmente por meio da comunidade dos países de língua portuguesa. A Guiné-Bissau também foi beneficiada com três projetos financiados pelo Fundo IBAS, que é do Fórum de Diálogo entre Brasil, Índia e África do Sul. Os dois países têm cooperação educacional em cursos de graduação no Brasil, por meio do programa Estudantes Convênio. É bom ressaltar que Guiné-Bissau é o segundo maior país em número de participantes no período, nesse convênio, entre 2000 e 2020. Nós, acompanhando aí pelas imagens, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Guiné-Bissau, eles seguem, portanto, para o parlatório e eles vão acompanhar um desfile militar que será executado aí em homenagem ao presidente Umaru Sissoko em Baló. O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Os dois presidentes, portanto, ali no parlatório, no Palácio do Planalto, sendo homenageados aí com a execução da banda de fuzileiros navais de Brasília. Lembrando que após esse desfile e essa homenagem, os dois presidentes vão se reunir numa reunião, num encontro privado e depois vão conceder declaração à imprensa. Amém. 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 Esse desfile militar em homenagem ao presidente da Guiné-Bissau, que está em visita oficial aqui ao Brasil. Neste momento, passa ali na frente deles, no palatório, a guarda de honra, a guarda presidencial, batalhão de honra presidencial. Enfim, já passou também por ali a banda dos fuzileiros navais. Lembrando que aí, nesse local, em frente à Praça dos Três Poderes, é um ponto turístico aqui de Brasília. Foi completamente fechado para essa recepção, essa cerimônia de recepção do presidente da Guiné-Bissau aqui ao Brasil. Música 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 Há o som aí da banda de fuzileiros navais, do grupamento de fuzileiros navais de Brasília, portanto, desfila aí em frente aos dois presidentes, a cavalaria. Música Música Encerrado, portanto, esse desfile, né, aos dois presidentes, ao presidente Jair Bolsonaro e também ao presidente da Guiné-Bissau, agora sim, eles seguem para a reunião privada. Música E logo após essa reunião, será feita a declaração à imprensa dos dois presidentes. E também ainda hoje, após esse encontro, o Brasil vai oferecer um almoço em homenagem ao presidente da Guiné-Bissau, logo mais lá no Palácio do Itamaraty. Música Essa foi a cerimônia oficial de chegada do presidente da República da Guiné-Bissau, general Humaru Sissoko Embaló. Após ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, os dois seguem agora, portanto, para uma reunião privada e logo mais concedem uma declaração à imprensa. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo dessa declaração dos dois presidentes. Até já. Música 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 Música